Hoje nessa frio de reações, quando passar uma sacada vai lhe ajudar muito, é o seguinte, região central do braço aqui ó, pensa aqui no acorde de ré menor, beleza? Nessa parte aqui você tem essa penta aqui ó, você sabe os cinco modelinhos da pentatônica? Quando vocês estiverem improvisando aqui ó, a tríade, certo? Ré menor mesmo aqui ó, 5, 8, 5, 8, 5, 7, 5, 7 e 6, 8, 5, 8, beleza? É a pentatônica de ré menor para este formato. Beleza? Como que você pode sair dessa pentatônica? Eu vou te passar uma frase bem interessante aqui ó, você pode utilizar a nota ré, a nota sol aqui, então tem uma abertura bem legal ó, vai tocar a nota lá, a nota dó e o fazinho aqui ó, então ficando dessa forma, bem lindinho para você, 5, 10, 7, 5 e 8 aqui, beleza? Você pode tocar um pouco mais rápido né? Então você tá usando a penta aqui ó, uma sacada que eu uso muito é a junção, então eu saio dessa parte, já manda o oitava ó, o legal que essa parte já tá na figura tradicional da pentatônica né? Certo ó, abertura legal, 6, 1, G aqui ó, pode juntar os 2 ó, se você quiser dar essa paradinha aqui ó, já tendo os 2 ó, se eu quiser dar essa paradinha aqui ó, Beleza, meus queridos? Curtiram essa dica? Então pratique de forma lenta, né? Para você ter essa abertura e usar esse exercício, teoricamente, de uma forma musical no seu fraseado. Beleza? Meus queridos, está rolando um curso novo, que é o Guitar Heroes. Venha participar dessa. Link na descrição. Primeiro comentário. Segue o vídeo do Guitar Heroes para você conhecer sobre o material. Beleza, meus queridos? Aulas ao vivo e vitalizes. Fala aí, meus queridos. Gustavo Guerra aqui na área. Você sempre teve a vontade de tocar as músicas dos guitarristas que você sempre admirou? Mas quando chega as partes mais rápidas, você vai procurar uma tablatura, seja ela um Guitar Pro ou um Songbook, e você vê aquele emaranhado de números. E você pensa, poxa, como eu vou ter que tirar isso aí nota por nota? Às vezes você tira, não sabe como é realmente a técnica utilizada, qual a escala foi utilizada. Aí você fala assim, poxa, Gustavo, eu tenho preguiça, meu, é difícil tirar. Às vezes isso acontece porque você não sabe a análise harmônica, certo? E as possibilidades que podem ser feitas ali. A partir do momento que você tem isso embaixo do dedo, descobrir toda a estrutura da música, as coisas ficam bem mais fáceis. Então, nesse meu novo material, Guitar Heroes, é essa pegada que nós vamos aprender. Os elementos de cada um dos guitarristas, os segredinhos, as técnicas, o fraseado característico de cada um deles. Nesta Masterclass, nós vamos analisar vários guitarristas. Dentre eles, Michael Hombel. Dentre eles, Michael Hombel. Então, não fique de fora dessa Masterclass. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo, o link desse meu novo material. Beleza? Lá você encontra mais informações e também, se você quiser trocar uma ideia, tem dúvida, eu vou deixar também o WhatsApp de suporte. Beleza, meus queridos? Aguardo você lá.